Então se em uma página é possível ganhar 7 dólares e 98 centos, em 100 páginas é possível ganhar 798 dólares. Hoje eu vou te mostrar um novo site, em que com este novo site você vai ganhar dinheiro na internet digitando palavras. Se você digitar uma página, você ganha quase 8 dólares. Se você digitar duas páginas, você ganha 15 dólares. E assim, sucessivamente, quanto mais páginas você digitar, mais dinheiro você vai ganhar. E não, você não precisa investir nada, você não precisa promover produtos como afiliado, você não precisa ter nenhuma habilidade especial. Porque durante este vídeo eu vou te mostrar um boot, uma ferramenta gratuita, que vai fazer todo o trabalho por você. Você clica em um botão e ela vai gerar essas páginas para que você possa ganhar dinheiro neste site o mais rápido possível. Quer conferir tudo isso? Então assista a cada segundo deste vídeo. Mas antes disso, o nosso patrocinador de hoje tem um recado para você. Você está tendo acesso a esse conteúdo de valor e gratuito graças a BlockFi, que ela também quer que você ganhe dinheiro na internet. A BlockFi é uma plataforma em que com ela você pode fazer trade de criptomoedas e também você pode colocar os seus ativos. Você pode guardar as suas criptomoedas e você vai ganhar juros. Você ganha uma remuneração em Bitcoin por fazer isso. Você não precisa pagar mensalidade para a BlockFi. Você não precisa ter mínimo para manter em criptomoedas. Qualquer valor, por menor que seja, você já pode colocar na sua conta da BlockFi. Eu vou deixar o link oficial para você criar conta na BlockFi e já poder ganhar Bitcoin apenas por manter as suas criptomoedas. Basta procurar o link na descrição deste vídeo. Criando a sua conta, você pode ganhar até 250 dólares em Bitcoin ao manter os seus ativos na BlockFi. Muito obrigado, BlockFi, pela confiança. O nome do site que eu estou te falando é esse que você está vendo na tela. icpro.com Mas não adianta você ir direto para o site, pois você não vai entender o método, não vai poder aplicar ele e também vai perder o bônus. Vai perder o robô do Google, que vai fazer todo o trabalho por você com apenas um clique. Se você quer conferir todas essas coisas, então continue assistindo este vídeo até o fim. Eu vou clicar com o botão direito e traduzir para o português, para facilitar. Como você está vendo aqui no site, contrate seu redator pessoal hoje. Mas você vai precisar contratar um redator? Não. Porque o método é para você ganhar dinheiro e não para você gastar dinheiro. Você precisa ter alguma habilidade especial? Não. Então, se você tiver uma habilidade específica, você pode ganhar mais dinheiro com este método. Mas se você for total iniciante, eu vou te mostrar um método gratuito para que você possa ganhar dinheiro utilizando este site. Como você está vendo aqui, essa é uma plataforma em que disponibiliza serviços de redação. E ela já é utilizada por mais de um milhão e meio de clientes em todo o mundo. Então, imagine o potencial desta plataforma para você ganhar dinheiro na internet sem investir nada. Desde que você siga a lógica que eu vou te mostrar neste vídeo. E também utilizando uma ferramenta, um boot, um robô do Google totalmente gratuito. Aqui você está vendo alguns profissionais que fazem parte da equipe de redação deste site. E talvez você já me pergunte. Eu preciso ser bom em redação? Então, não necessariamente. Se você for bom em redação, você pode ganhar mais dinheiro. Mas mesmo que você não tenha muita habilidade em redação, mesmo que você não saiba inglês, existe um detalhe bem específico que eu vou te mostrar neste site para que você possa arriscar. Para que você possa tentar ganhar dinheiro na internet. Sem garantia de resultados. Porque estabilidade não existe. Como diz o Flávio Augusto. Mas que é um risco você poder ganhar. Aqui você está vendo alguns recursos que este site oferece. relatórios de originalidade gratuito, suporte 24 horas por dia, anonimato, edições ilimitadas e outras coisas também. Mas que este não vai ser o foco. Aqui você está vendo alguns comentários dos clientes que utilizam esta plataforma. Para gerar artigos, para gerar redações, para gerar textos. Aqui você está vendo alguns feedbacks, caso você tenha interesse. Você pode acessar o site. Aqui estão algumas categorias em que esta plataforma fornece textos. Redação, relatórios, escrita reflexiva, escrita criativa, trabalhos de várias disciplinas como física, estatística, biologia, química. Mas você precisa ser bom nessas disciplinas para poder ganhar dinheiro com esse site? Não necessariamente. E daqui a pouco vai fazer sentido a estratégia que eu vou te mostrar. Aqui para as empresas que querem contratar redatores, o processo que funciona é bem simples. Primeiro a empresa coloca aqui os requisitos, ela descreve o tipo de texto. Em seguida, ela vai selecionar algum especialista adequado. E você precisa ser especialista? Não, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Em seguida, o cliente vai receber o artigo que foi escrito, vai concluir o pedido e liberar o pagamento para quem escreveu o artigo. Talvez você já esteja me perguntando se eu não vou comprar estes artigos. Se eu não preciso ser especialista, como que eu vou ganhar dinheiro com esse site? Eu vou te mostrar. Mas antes disso, eu vou te falar os preços que são cobrados nesta plataforma. Aqui na calculadora de preços, a primeira categoria que você está vendo aqui é a de escrita. Ou seja, um artigo que é escrito do zero. Aqui você está vendo o orçamento para uma página. Com uma página, é cobrado 11 dólares e 40 cents. Então, em 10 páginas escritas, são 114 dólares. Você ainda tem outra categoria aqui, que é a de reescrita. O que é a reescrita? Existe um artigo pronto e basicamente você precisa criar um novo baseado naquele artigo. Como esse é um serviço mais simples, ele paga menos. Uma página é cobrado 7 dólares e 98 cents. Então, se em uma página é possível ganhar 7 dólares e 98 cents, em 100 páginas é possível ganhar 798 dólares. E ainda existe outra categoria, que é a de edição de texto. Para a edição, é cobrado 5,70 dólares por página. Então, em 10 páginas, são 57 dólares. Agora, eu já vou te mostrar como que você vai ganhar dinheiro com este site. Sendo você especialista ou tendo habilidades especiais. Sendo você total iniciante, que você só quer tentar alguma estratégia para ganhar dinheiro na internet. E o vídeo já vai continuar. Mas antes disso, se você é novo, se inscreva no canal e ative as notificações. Para que você possa fazer como o Jovem Próspero Clayton, que conheceu o canal há quase um mês. E que já está conseguindo fazer uma renda extra de quase 1.200 reais. Apenas utilizando as nossas estratégias. E o Clayton é o exemplo das pessoas que assistem os conteúdos, vão colocar em prática e tentam até ter resultados. Diferentemente das pessoas que ficam com mimimi nos comentários, sem nem ter tentado. Que só querem terceirizar a responsabilidade das suas vidas. Muito obrigado, Clayton, pelo seu comentário. Eu fico muito feliz por você estar tendo resultados. E se você é novo, você já percebeu que aqui é o melhor lugar para você começar a ganhar dinheiro na internet. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, de volta ao vídeo. Como que você vai ganhar dinheiro com essa estratégia? A primeira possibilidade é para as pessoas que são fluentes em inglês. Às vezes, alguns espectadores que nos assistem de outros países, como os Estados Unidos e outros países que falam inglês. Vocês que são fluentes em inglês, vocês podem ganhar dinheiro com essa primeira categoria, que é a de escrita. E daqui a pouco eu vou te mostrar qual o processo seletivo para todas as pessoas. Mas eu já estou te adiantando a possibilidade de você ganhar dinheiro. Se você consegue escrever um artigo do zero, uma redação do zero em inglês. E você consegue pesquisar sobre qualquer área do conhecimento, você vai ganhar aqui 11 dólares aproximadamente por página. Então escreveu 100 páginas, você fez mais de 1.000 dólares. Se você fizer isso por mês, você consegue fazer uma renda extra de mais de 1.000 dólares por mês. Agora, para as pessoas que não são fluentes em inglês, que não têm nenhuma habilidade especial e que não sabem ainda escrever uma redação em inglês do zero. Vocês vão poder se candidatar nessa segunda categoria, que é a de reescrita de artigos, reescrita de redação. Porque eu vou te mostrar uma ferramenta gratuita, um robô do Google, que vai escrever tudo por você. E basta você clicar uma vez. Como esse trabalho de reescrita é mais simples, porque você não precisa criar do zero, você vai ganhar quase 8 dólares por página. Então escrever os 100 páginas são 800 dólares, utilizando um robô, uma ferramenta gratuita. E eu sei que você pode estar achando pouco, 800 dólares por mês. Mas na data que eu estou gravando este vídeo, 800 dólares equivale a mais de 4.000 reais. Esse é o salário que a maior parte dos brasileiros não consegue atingir, trabalhando 8 horas por dia. E ainda existe a outra categoria, que é de edição de textos. Que esse é um passo extra, que você vai ganhar 5,70 dólares, como eu te mostrei. Mas que o foco, eu recomendo que seja a escrita, para as pessoas que têm habilidade em redação em inglês. E reescrita, para as pessoas que são iniciantes e querem tentar utilizar a ferramenta gratuita que eu vou mostrar. Mas antes de te mostrar essa ferramenta, eu preciso te explicar um pouco sobre o processo seletivo deste site. Para fazer isso, eu voltei o site para inglês. Para se candidatar, você vai acessar o site na página inicial, depois você rola até o fim da página. Agora, nesta categoria aqui, Outros, você vai selecionar essa primeira opção, para se tornar um especialista. Agora você vai chegar a esta página. Eu vou traduzir também. E veja que interessante, aqui no topo já apareceu uma mensagem. Que o processo de candidatura estava em pausa, mas que ele estava com a previsão de início no mês de fevereiro de 2022. E estamos no mês de março, então talvez você consiga se candidatar o mais rápido possível. Por isso que é importante de novo estar inscrito no canal e ativado as notificações, para poder aplicar o método assim que eu publicar um vídeo, e ter mais chances de ganhar mais dinheiro. Se você não fez ainda isso, se inscreva no canal e ative as notificações agora. Como você está vendo, você vai se tornar um redator de ensaios e desfrutar de benefícios incríveis. Quais os benefícios? Você tem uma carga de trabalho flexível. Basicamente, você vai definir os seus horários. Você vai receber pagamentos pontuais. No dia 15 de cada mês, você vai receber o seu pagamento referente ao mês anterior. Você ainda tem um gerente pessoal e um sistema de CRM prático. São cinco passos para você se tornar um escritor. O primeiro passo é a prova de identidade, em que você vai enviar os seus documentos para provar que você é real, que você é humano. Depois você vai fazer uma verificação de diploma. Você vai fornecer se você tiver alguma graduação. Em seguida, você vai oferecer amostras de redação. Basicamente, você vai escrever alguns textos simples e enviar para análise. Em seguida, você vai fazer um teste. Eles vão te atribuir um teste para testar a sua habilidade em redação. Por fim, você vai começar o período de teste, que é como se fosse uma experiência na função escrevendo artigos. E se você fizer tudo certinho, depois dessa última etapa, você já entra no time de escritores e já passa a ter trabalho fixo, de forma recorrente, nesse site. Para começar a sua inscrição, para se tornar um redator, você vem aqui nesse botão, torne-se um escritor. Agora você vai criar uma conta, digitando seu e-mail e senha, clicando em criar conta, ou fazendo login direto com o Facebook ou a conta Google, e depois digitando a sua senha. Depois você precisa ativar a sua conta, confirmando o e-mail que você vai receber, igual esse. Depois de ativar a sua conta, vai ser esse dashboard que você vai ver. Para configurar a sua conta e depois, para entrar no processo seletivo para se tornar redator deste site, você vem aqui na primeira opção. E para as configurações, você vem nessa segunda opção, que tem engrenagem. Aqui você vai colocar o seu nome, último nome, a sua data de nascimento. Aqui você pode adicionar o número do seu telefone. Quanto mais informações você inserir aqui no site, melhor para o seu perfil. Inclusive, você pode vir aqui em perfil, clicar nesse botão para editar o perfil. E você pode escrever uma descrição, pode adicionar as linguagens que você fala, os serviços que você pode prestar, fazer uma descrição e todas essas informações. Para fazer o teste, para se tornar redator, independente do seu nível, iniciante ou avançado, inclusive para utilizar a ferramenta que eu ainda vou te mostrar, você vem aqui no seu perfil, vem nessa terceira opção, minha aplicação. Aqui você vai receber as instruções. De novo, você pode traduzir para o português. E aqui você recebe as instruções. Você clica em iniciar a aplicação e você vai seguir todos esses passos. Confirmar o seu nome, e-mail, número de telefone. Em seguida, completar o seu perfil, avatar, apelido, sobre, assuntos, idioma. Em seguida, você vai verificar a sua identidade. Inserir as informações de educação do seu perfil. As suas experiências profissionais. As amostras de redação. A conta de pagamento, que é onde você vai receber os seus ganhos. Todo dia 15 do mês. Depois, adicionar o depósito. E, por fim, a entrevista com o gerente de contas. São nove etapas. Nove passos que você precisa preencher para se candidatar. Em seguida, você vem nessa área aqui, pedidos disponíveis. Para ver as oportunidades de redação. Depois, você se candidata a cada oportunidade dessa. E, se o empregador selecionar você, você já vai poder começar a ganhar 11 dólares ao escrever um artigo do zero. E, quase, 8 dólares para fazer a reescrita, utilizando a ferramenta que eu vou te mostrar agora. Para isso, você pode utilizar essa ferramenta totalmente gratuita. Em que ela vai gerar artigos para você, em inglês, principalmente. Aqui, você coloca a palavra-chave e não precisa alterar nada. Depois, você vem nesse botão. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma palavra-chave aleatória. Digamos que um cliente queira um artigo sobre o nicho fitness. Você clica nesse botão. Vai aguardar alguns segundos enquanto os artigos são gerados. E você vai receber três artigos, em inglês, originais, de forma gratuita. E, agora, basta você copiar, colar em algum editor de texto, tipo Google Docs, e enviar para o cliente. Se ele aprovar, o seu pagamento vai ser liberado e você vai receber no dia 15 do próximo mês. Agora é com você pensar fora da caixa e utilizar todas as ferramentas que eu mostrei durante este vídeo para ganhar dinheiro na internet ou ficar reclamando aqui nos comentários sem nem ter tentado. A escolha é sua. Eu espero ter gerado valor para você. Se sim, deixa o like nesse vídeo. Compartilha ele também com alguma pessoa que ele pode ajudar. Na tela vão aparecer duas recomendações para que você possa ganhar mais dinheiro. Um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.